Piauiense, nós estamos bem rapidinho, para nós chegarmos logo ali na cidade de União, Piauí. Pronto, já estamos na cidade, agora vamos diminuir um pouco o nosso ritmo. Estamos, já acabamos de entrar na cidade de União, Piauí. Hoje, estamos aqui em frente ao Balão Curtissom, um lugar que faz festa nos anos 90, andei muito aí no Balão Curtissom. E agora aqui eu estou em frente à casa do seu Ciroca. O seu Ciroca era um amigo nosso, nos anos de 92, ao lado da casa da Dona Jesus, e me lembro aqui do Ciro. O Ciro, um amigo meu que morava aqui em União, saímos muitos para as festas, o Ciro, saudade do Ciro, que bem em frente aqui é o Balão Curtissom. E o Ciro, esse meu amigo tinha uma loja, Credilá Móveis. Nós vamos já passar em frente a onde é a loja dele. Mas, por enquanto, nós vamos chegar aqui em frente à casa Menino Jesus, o seu Manuel Felício e Dona Raimundinha. Era aqui o começo, mudou muito, hein? O pai da Leleca, o pai da Neném, e tinha mais uns filhos que eu não estou lembrado. Era aqui. Aqui era um comércio, parece que ainda é, mas mudou um pouco. Nós morávamos bem aqui ao lado. Aonde é este posto de combustível, eu morava aí. Morei pouco tempo. Esta casa era a casa do Chiquim, que é dono do Balão Curtissom. Moramos aí. E aqui na esquina era a loja Credilá Móveis, do Ciro. Bons tempos esses, né? Tempo que nós trabalhávamos botando material ali na Jecosa. E aqui como vizinho nós tínhamos o Zaga. O Zaga tinha uma motona 450 cilindrada. Era o tio do Bill. O Bill. E aqui é o hotel municipal da cidade. E vamos entrar aqui na principal avenida da Cidade União. Deixa eu ver se eu lembro o nome desta avenida. Aqui é a Praça Gervásio Costa. Avenida Areolino de Abreu. É isso? Deixa eu ver aqui. É a Avenida Filinto Rego. A Praça é Praça Gervásio Costa. É isso? Isso. Eu quero aqui fazer menção de um amigo que eu tinha aqui. O Silvestre. O Silvestre, ele era pintor de carro. E nos anos, na década de 90, ele e o Silvestre, nós andávamos muitos nessas ruas. Tomando alguma cerveja. Ouvindo a música do... Ouvindo a música do Fagner. Burbulha de Amor. Silvestre, um abraço, Silvestre. Felicidade. Aqui também fica o bar do Dodó, uma lanchonete do Zé Silva. O Dodó, o meu amigo Luiz Portela, trabalhou um bom tempo com ele. E esta é uma das avenidas principais de União. Se não for a avenida principal de União. Passamos agora há pouco ali pelo Banco do Brasil. Banco do Brasil. E aqui é o Mercado Central. Praça Malechal Teodoro, uma coisa assim. E vamos seguindo aqui nas ruas de... Aqui é a avenida... A rua Anfris e Lobão. É isso, Carlos? É. Anfris e Lobão, sim. Em União. E que praça é essa? Deixa eu ver aqui o nome dessa praça ali na frente. Aqui bem próximo fica também a... AABB. Bem próximo daqui. Fica a ABB. E nós estamos andando nas ruas de avenida de União, Piauí, que fica mais ou menos 60 quilômetros. Ali naquele portão preto, antigamente, eu não sei se ainda é, era a garagem da Zucalópolis. Zucalópolis, ônibus que fazia linha daqui para Teresina, Zucalópolis. E estamos em direção à Praça Matriz. Aliás, a Igreja Matriz aqui de União. Nos festejam aqui, tem a noite do vaqueiro. E os vaqueiros da região se vestem com seus irmãos e vêm aqui. Aqui é a paróquia Nossa Senhora dos Remédios. E esta é a Praça Barão de Corguéia. É isso. Vou já descer do carro aqui. E nós vamos andar um pouco aqui pela... Pela praça. Só estacionar aqui. Depois nós vamos até ali ao... Nós estamos na igreja, na Praça Central de União. E esta é a igreja matriz da cidade de União. Ali é o centro especializado em odontologia, prefeitura de União. Algumas casas antigas. E aqui é a parte mais central. O rio Parnaíba passa bem próximo. Nós vamos já dar uma passada ali no rio. Você vai ver que fica bem próximo. Como eu já falei, eu morei aqui em 91, 92. Passei pouco, pouco menos de um ano aqui em União. Foi uma época muito boa. E olha só a igreja aí. Tem uns tradicionais que festejo, como tem em quase todas. Igreja aberta, vazia. As pessoas vindo e faziam aqui os seus... Aqui nós temos na Capela, Capela Mó, do lado. Está aqui uma data de 1853, 1952. Está mais ou menos 60 quilômetros da capital. Cidade de União. Muito legal aqui. União, Piauí. Você está conhecendo aqui pelas lentes do canal Piauí Terra Querida. Em União. Bem, saímos da praça. Vamos até ali o rio Parnaíba. Andando pelas ruas de União. Pois é, bom rever, lembrar do meu amigo Silvestre. Uma pessoa muito legal. Gostava muito dele. Mas ele era muito engraçado. Uma certa vez eu falei para ele, ô Silvestre, eu estou aqui há 20 dias. Não arranjei uma namorada ainda, rapaz. Ele disse, ô rapaz, eu moro aqui há 20 anos. Não arranjei. E tudo com 20 dias, tu está se queixando, rapaz. Era muito divertido. Um abraço, meu amigo Silvestre, meu peixe. Felicidades para você. Há muito tempo que não se vê. E aí, é o rio Parnaíba. Rio Parnaíba, bem próximo mesmo da cidade. Fica um dos balneários da cidade de União. É o rio Parnaíba. Aquelas canoas ali, eu vou atravessar. Daqui a gente vai para Caxias e outros lugares. Olha aí, ó. Pessoa atravessa aí até com moto. Rio Parnaíba em União. Agora vamos voltar ali para a rua. Agora nós vamos também, vamos sair daqui. E vamos à barragem. A barragem que fica do outro lado da cidade. Você vai me fazer companhia aqui, andando pelas ruas de União. Saímos daqui do beira-rio. E vamos andar, relembrar. Como eu falei, morei aqui e foi uma boa época. Amigo, se inscreva no canal Piauí Terra Querida. Mostrando um pouco aí das cidades do Piauí. Não sei se você conhece União, se você já esteve em União. Mas fica aí... Fica aí a dica para você participar, andar aqui pela cidade de União. Já nós vamos passar ali, novamente, na Praça da Igreja. Em frente também à Prefeitura. Deixe o seu like, faça o seu comentário. É muito bom ler seus comentários. Você, meu conterrâneo, que está espalhado por este Brasil ou pelo mundo. Vem aqui, vamos andar nas ruas e avenidas do nosso Piauí. Hoje nós estamos em União. Olha aí, mais uma vez. Aqui fica bem próximo de ficar a Delegacia de União. Que nós estamos passando em frente à Prefeitura de União. Há tempo também eu trabalhei aqui. Eu transportava gás no caminhão. Gás de cozinha. Não estou a lembrar do nome do prefeito na época. Mas transportei muito gás aqui para esta cidade. Por que que viemos morar aqui? Porque nós trabalhávamos ali na Jecosa, em Novo Nilo. Pegando material, na época podia, pegava material ali. Ali perto do Salobro. Num lugar chamado Canto do Mundo Novo. Na residência do senhor Zé Filomena. Que já partiu para o senhor. E aqui faz parte do comércio de União. O povo aqui vive da agricultura, da aposentadoria, do Bolsa Família e principalmente do comércio. Nós vamos chegar ali até a barragem. Você vai ver, é muito legal. Tive notícia que ela está sangrando. Quando eu falo sangrando, você sabe o que eu estou falando? Sangrando é quando ela enche e derrama. Comércio de União. Hoje é dia do trabalhador, dia primeiro. E por isso que o movimento aqui não está tão intenso. Por conta que hoje é um feriado. E viemos aqui. Daqui de União nós vamos até um rancho, um balneário. Estou lembrado o nome agora. Para aí, balneário. Rancho do Baruque. É isso. Na estrada que vai para a Lagoa Alegre. Ruas e Avenida de União. Olha, aqui tinha uma rua, uma avenida que a gente entrava e saía por ela. Agora só entra, não sai mais. E tem entrando as ruas locais que... Eu vou fazer uma edição aqui, porque eu não sei bem o lugar. Apesar que eu já morei aqui, mas mudou um pouco. É já, já. Eu quero lembrar também aqui do Josélio. Josélio, um amigo. Eu não sei se ainda tem, mas o começo dele era ali na praça, em frente ao balão. E ele morava por aqui, sim. Um abraço, Josélio. Se você está assistindo esse vídeo. Se alguém assistiu esse vídeo, conheceu o Josélio. Dê notícia. Se alguém está assistindo esse vídeo, conhece o Silvestre também. Dê notícia. Bom, pessoal. Fiz uma ediçãozinha ali. Para chegar aqui até o... A sua barragem. Passei muitas vezes aqui, num caminhão. Vou pegar a madeira. Passei muitas vezes ali, num caminhão do seu Gregório. Nós estamos aqui, num açude de União. E já é uma tradição nossa, sempre que a gente viaja, para em qualquer lugar, bem rústico, para tomar nosso café num ambiente aberto. E hoje nós decidimos tomar o café aqui, neste lugar, nesse açude aqui. Muito legal. Encontramos essa visãozinha assim, essa bancada. E estamos tomando o nosso café da manhã. E hoje nós estamos tomando o café da manhã.